Com relação à violência, mais um caso de violência que terminou, inclusive, com morte. Briga, baleados e morte. O caso já está em apuração, né, Kira? Boa noite. Exatamente, Samuel Sintra. Um homem morreu e uma mulher ficou em estado grave após serem baleados na tarde desta quinta-feira, hoje, dia 9, em uma praça na Avenida Euclides Vieira Coelho, no Jardim Primavera, Zona Sul de Franca. Segundo informações de testemunhas, um homem identificado como Alisson Daniel Penha e sua companheira discutiam com outro homem na praça e, por motivos a serem esclarecidos, foram baleados. Alisson foi baleado na cabeça e a mulher na barriga. O homem morreu na hora. Já a mulher foi socorrida até a unidade de pronto atendimento, a UPA do Jardim Aeroporto, de onde espera a transferência para a Santa Casa. A polícia militar compareceu ao local e isolou a área para o trabalho da perícia. O caso já está sendo apurado pela polícia e, como você sempre fala, Samuel Sintra, as denúncias, informações da população são sempre bem-vindas para que possa ajudar aí as investigações a encontrar quem é esse criminoso que desfeirou aí, desfeirou esses tiros, né, essas balas em direção a essas duas pessoas. As informações podem ser enviadas através do 190 ou 197. Dentro do anonimato, qualquer pessoa pode fazer, portanto, aí o seu depoimento da polícia e contribuir com informações que são sempre muito bem-vindas, como você sempre coloca.